Eu lembro que minha mãe dizia sempre a mesma coisa quando eu chegava em casa com uma grande questão. Ela dizia que em cada escolha que a gente faz na vida, tem que misturar um pouco da cabeça com um pouco do coração. Nunca mais me esqueci disso. E lindas histórias que ela contava de antes de eu nascer, de um tempo amargo em que o diálogo não era uma possibilidade. Porque não há diálogo entre o pescoço e a forca, não há diálogo com a opressão. Foram nesses anos que minha mãe costurou sua primeira bandeira vermelha. Ela ia me contando assim, até tarde da noite, sobre os trabalhadores que se reuniam nos portões das fábricas, Depois nas praças, nos estádios, nas igrejas, nos colégios, me falava dos companheiros e companheiras que se foram E daqueles que voltaram Em 1980 eu nasci. Foi nesse ano que minha mãe aplicou naquela bandeira vermelha uma estrela solitária, mas carregada e servida por muitas outras mulheres e muitos outros homens. Dos meus primeiros anos de vida, lembro de muitas viagens. Saímos do ABC de Diadema, chegamos ao Maranhão, conheci companheiros do Paraná, alcançamos Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Vitória. Lembro de multidões nas ruas. Estive por aqui, estive por lá. Em 1989, a minha primeira paixão. Eu voltava da escola, via TV, escrevia cartinhas. O primeiro amor a gente nunca esquece. Mas as decepções também fazem a gente crescer. E crescer é uma aventura. Aprender a somar e multiplicar. A dividir. Aprender a reunir e potencializar. Em 1992, descobri a caixa de maquiagem da minha mãe. E pintei meu rosto, orgulhosa. No ano seguinte, viajei com a turma, bandeira em punho. Fomos a cada canto do Brasil. Conhecemos gente, vivemos histórias. Nunca mais fui a mesma depois dessas caravanas. Como é que você vai governar um povo que você não conhece? Como é que você vai cuidar de problemas que você não conhece? Então é preciso conhecer a fundo. Porque não basta ver no mapa o Brasil. Não basta ler num livro o Brasil. Não basta ver na televisão. É preciso pegar na mão da pessoa. É preciso olhar nos olhos da pessoa. É preciso ver as pessoas pra você poder, sabe, ter compromisso moral. Ter compromisso ético. Ter compromisso de irmão para irmão. Ah, a minha adolescência. Época de contestar, de me opor às injustiças, de revisitar minhas raízes. Idade cheia de movimentos, mas também de medos. Eu acredito que o PT seja a coisa mais importante que aconteceu na política brasileira no século passado. Foi o tempo de descobrir o meu modo de fazer as coisas. Mãe, olha lá. Eu tô vendo uma esperança. Ninguém nunca mais ouse duvidar da consciência política do povo brasileiro. Quantas bandeiras eu vi minha mãe costurar. Quanta esperança em cada pedaço de pano. Quanta luta pra ver, finalmente, um céu estrelado. Quanta luta pra ver, finalmente, um pouco da cabeça e um pouco do coração. Histórias de luta mexem comigo. Fico pensando na vida da minha mãe e na trajetória de mulheres como ela e diferentes dela. Naquelas que passaram uma vida nos bastidores, segurando as pontas. E nas que saíram para as ruas. Mulheres do Brasil que lutam por sua vez com toda a força de sua voz. Esses são os 30 anos da minha história. Essas são as histórias de um povo que está mudando o próprio destino. De um país que lutou muito pela democracia. E de um partido que tem o Brasil como bandeira. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, partido. Partido, partido, é dos trabalhadores. Partido, 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 partido. Obrigado.